E aí, mulher, será por aqui mais um dia batendo o pote do dia, né, mulher? Já sabe, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pra mais um reagindo hoje, né, da Laquiara, né, mulher? Ela hoje tá bagaceira, tá fortíssima, viu? Bagaceira, o jeito que vocês amam. Como é, babo? Nós precisamos de denaro, vivendo apertado. Eu não vou lhe o niente, ponto e basta. E ele é assim, né, ele fala é não e ponto. E os incomorados que se retiram. Babo, a tua mamã não te quis, mas se arrependeu, deixou na herança. Filha, não... Sim. É ver, o babo. Joga o denaro pela janela e deixa a família em miséria. Oh, quando eu disse, o que falta pra você em questa casa? Hei, se falou que o babo deixa o povo na miséria, já se arretou. Nem trabalhar, você trabalha. A gente não queria ter trazido desarmonia pra sua família. Oh, claro, mulher, não se mete, não. Todo mundo sabe que eu quero dar o golpe pronto. Claro, tem razão. Gente, vamos conversar com calma. O elolá me faz empatir, sabe? Me deixa louco com ela, né? Dona Gema, por que a senhora não faz um cafezinho gostoso como só a senhora sabe fazer? Não tinha café. Como eu não tinha café, senhora? Me mandou comprar e hoje de manhã? Ixi, mulher, a dona Gema dando desculpia pra não fazer café, pra ficar o quê? Aí, escuta na conversa, né? Porque ela dá aquelas fofoqueirazinhas. Por caridade, faz um pouco de café pra nós. Ah, um pouco, vai, puro e faz. Porra, que miseria! Ixi, Gema, não teve jeito, mulher. Vai fazer teu café, vai. E é na taça, viu? Se for na taça, a gente não quer. Então, seu marido sumiu, assim, sem mais nem menos? Ele não sumiu. Berilo viajou, coisa diversa. Mas vocês não tentaram saber o que aconteceu? Não entra muito na conversa de que ela, porque seu marido, esse berilo, é próprio um coronhão. Um canalha, e deve estar muito feliz em Brasília. Não, não, viu, papo? Ah, mas eu também acho impossível que uma pessoa faça isso, Totó. Imagina, deixar uma mulher e um filho. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente pode procurar por ele. Viu? Claro. Escusi, escusi. Ixi, eles estão caridosos, né? Clara e... Beixinho, esqueci o nome dele agora. Melhores pessoas do mundo, né? Ajudando todo mundo, ajudando a ganhar herança, querendo achar o marido alta no Brasil. Hum, sei. Vocês chegaram em Cui, falaram que tem uma herança per capita dela família, mas nós não sabemos quem vocês são. O que vocês são daquela que abandonou o Totó? Então, deixa eu explicar, dona Gema. Claro, trabalhava lá, entendeu? De enfermeira. Na verdade, nem enfermeira ela é. É toda uma cachorrada. Vocês estão desconfiando de nós? Não, não, não. Prego, não, não. É isso. É isso, sim. Desculpe se eu não esclareci isso direito. Sou eu, como você pode comprovar pela foto. Advogado. Ah, mas... Como é que é? E eu sou só a irmã do Fred. Ele disse que viria trabalhar na Itália. E eu sempre fui louca pra conhecer esse lugar. Louca. Olha, o meu escritório ficou encarregado do inventário do senhor Eugênio Gouveia. Antônio Matoli consta como beneficiário desse testamento. Essa é a razão da minha vinda pra cá. Bom, Totó, você já decidiu que não quer tomar posse dessa herança. Não, 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 não. Tu está zito. Zito. É isso aí, ele não quer, é ponto e basta. Aquela lá que... Aquela mulher que fala que é minha mãe... Aquela então não morreu. Não, foi o marido dela. Sim, sim. Pouco entendi. Esse Eugênio Gouveia foi quem te deu para meu pai. Deus santo. O senhor nos disse sempre que não se deve nunca abrir mão dos nossos direitos. Tá vendo? Fica aí usando parola e-mail e encontro de mim. Ah, mas, babu, a Anhela tem razão, né? Tu há sempre dentro com isso, ó. Sempre dentro, eu conheço a mulher, mas agora ele não quer dizer mais, entendeu? Ele quer se contradizer e tá tudo bem. É uma pena se o seu pai não quiser aceitar todo esse dinheiro. Porque com ele você podia viver tranquilamente em qualquer lugar. Você ia adorar conhecer o Brasil, Anhela. Eu já li já que na cidade de vocês, São Paulo, tem muitos italianos, ah, veram? É. Ó, mulher, esse Anhelo aí vai ser a chave, né, pra ele convencer o tal do Totó. Porque é o único que tá querendo, mulher, essa herança por tudo. Porque ele quer ir farrear no Brasil, né? E o Paulo também tem dinheiro pra sair da Itália. E eu posso ouvir ele com vocês? Ir com a gente pro Brasil? Como é que você vai se virar lá? Ixi, se ele for lá na agência da Fani, é um pouquinho rosazinho azul, entendeu? Menino, arrumar os trabalhos. Tchau na persona que pode convencer o babo a cambiar de ideia. Quem é? Tu sabe qual é o jeitinho, né, mulher? Um chá de cama. Nossa, preocupe, ninguém me viu entrar. Eu queria ficar aqui. Isso deve ser o povo do Totó assombrado. Ô, sonhando, né? Ai, as noites da Toscana são tão frias. E aquece. Ai, essa música é linda, né? É isso aí mesmo, Totó. Foi só um sonho, minha filha. Acorde. Não venha forte, não, viu? E eu já tô vendo que tu vai cair no golpe mesmo, entendeu? Que tu já tá apaixonado pela laqueada, entendeu? Meu, meu. Hum, mãe. Não disposta a fazer tudo o que ela falou pra conquistar o velho? Totó vai assinar essa procuração, eu te garanto. Fred, de hoje, não passa. Vem cá, Fred. Você não contou a história direito pro Totó? Que ele é filho de outro cara e que o doutor Eugênio deu ele sem a dona Bete saber. Pra quê? Se liga, Clara. A gente só se ferra. Ai que ele fica com pena e resolve conhecer a mãe. Negativo. Deixa como tá, que tá bom demais. Sabe o que você pensa direito? É, se eu não pensasse direito, a gente não tava aqui na Itália. É, mas eu te dei uma ajudazinha, não dei? E como deu, né, mulher? O Fred, ele fica se achando assim, o garanhão, dono da situação, que descobriu tudo. Por favor, vamos agradecer a laqueada também, né? Sem você, eu não tinha feito nada branqueada. Não disse que o Babio estava solo? E o capo da família é tu, tu, tu. Ai, que jeito de falar. Ai, Elo, eu não sei se eu vou ter capacidade de convencer o seu pai. Oh, mulher, venha da onde santinha, quem viu? Pelo menos tenta, irmãzinha. E se ele brigar comigo? Não vai brigar. Tua sorelha é mesmo tão inocente assim como parece? Com respeito, hein? Excusa, excusa. Vai, mulher, o teu momento, ou tudo ou nada. Oi? Eu bati lá na sua casa, ninguém respondeu. Parece que saiu todo mundo. O Nath, irmãzinha, pessoal. Como está? Bem? Bem. Bem. Mentre la notte riaccende Ritorno ai giorni passati Mia vita Que cidade bonita, né, gente? Tipo assim, tudo verdinho, coisa assim, muito Windows, né? Vou anotar aqui, ó. Toscana na minha lista de viagem. Passear um pouco pela propenagem. Aqui. Ah, é tipo... Quando eu vivo... Com esse lá. Eu vou primeiro. Nossa, Tadó. É? Bem, né? Obrigada. De quê? Do dia mais bonito da minha vida. Ixi, como é exagerada, mulher. Da vera? Tu não acredita, Tadó. Da vera, ô. Bravo. Eu posso? Cosa? Te dá um beijo. Um beijo de gratidão. De gratitudine, não. De amor, é. E o bicho é assanhado. Não quer um beijo de gratitude, não. Quer um beijo é de amor, entendeu? É de paixão. O que que foi isso? Um bote, ó. Não tapa na cara, mulher. Tá onde for um beijo, não, mulher? Da quando eu devia ir pela primeira vez? Você é muito mais experiente do que eu. Eu não vou dizer pra você que eu nunca tinha beijado outro homem antes. Se você tem um noivo na Brasília? Não. Se não te educou, eu nunca me escuro. Por que você não pode? Você tem filhos adultos. A sua irmã, Gema, não gosta de mim. Nem meus filhos, nem meu nome e minha sorelha vai impedir que eu... Ah, vão impedir, sim. Vão falar que a diferença de idade entre nós é muito grande. Vão falar que eu só quero me aproveitar de você. E não vão falar mentira, não, né, mulher? Aspeta, Chiara. Totó, me deixa, Totó. Se você quer ficar do meu lado... Deixa eu ir embora enquanto é tempo. Não, não, não. Você vai chorar. Não, não, não piante. Eu não quero me apaixonar por você. Tesouro. Não. Não, não me beija mais assim desse jeito, Totó. Cuore que se dá, porque ele pensa... Não. No Brasil não se vai. Mas como não se vai? Como vai para um país que nem sabe onde é, nem fica, não sabe onde vai ficar? Vai passar fome? Eles estão indo com o Fred e Chiara. Ah, sim. E quem são esses dois? Ah, chiacre, chiacre. Como essa bole, eh? O papo não vai deixar. E se tu papo deixar, quem não deixa só nós? Oh, oh, que gritaria é com esta? Eixe, já chega de maldade tudo, menino. Tá sumido mesmo, viu? Tô, onde ficou o dia inteiro? Estava mostrando a nossa toscana, a paquia. Totó, por que tá segurando a mão da garça na sua mão? Ih, oh, oh. Tá vendo a mulher? Eles estão ficando. Cadê, amor? A caia é na máquina pra seguir pra pegar a caia. Eu vou levar a Clara até o hotel. Buona notte a tutti. É brava, fala italiano já. Eu falo... Ah, meu, meu, meu. Não vale. Acho italiano uma língua tão bonita. Quando eu voltar pro Brasil, eu vou querer aprender. Aham. Aham, mulher, por favor. Aprende pra mim no português direito, depois tu passa pro italiano. Aham, não dente così. Ah, eu tenho que voltar. Não. Eu moro lá. Você como um fiore. Delicata. Feliz. Hoje foi um dia importante, muito importante pra mim. Me fez pensar de novo que a vida vale a pena. Echê, Maria. Não, mulher. Ela achou. Ela encontrou, entendeu? O sugar desde dela. Italiano ainda, né? Sugar italiano, que é o que mais? Tchau. A bandida conseguiu. Não, não. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Falou, claro que falou. Hoje é um giorno muito importante pra mim. Me fez pensar que a vida vale a pena. Ó, mulher. Não é bonito nessas coisas não, viu? Bichinho todo apaixonado, entendeu? O sentimento real. E tu brincando com o sentimento de uma pessoa, mulher. Deus cobra, viu? Fica aí. O karma vem. O pá na cama acreditou em tudo. É, mas agora vamos com calma, hein? Eu sou alguma anta, por acaso? Olha, você sai pra lá, hein, Frederico. Eu não te dou uma semana pra eu ter essa procuração assinada. A procuração tem que vir no meu nome. Por quê? Porque eu que sou advogado, né? Isso não tá legal. Ô, Branquela, coisa mais chata, pô. Vai começar com esse grilo de novo. Falei o que eu faço se você me trair. Não falei? Falou. Corta o pescoço dele e pronto. E não amarei a ti. Vixe, como tá cantante. Eu sou, eu sou, eu sou. Você que colocou a Chiara no meu caminho. Grazie, amore. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas é tão tempo que eu não vi o babo lavourando assim, cantando. O babo só cantava triste. Ah, meu crush é muito trabalhadorzinho, né? Saudades de la mano. Como assim, dona Gema tá indo embora, mulher? De mala e coia? É próprio aqui, Toto. Gema, dai, dai. Pode entrar e pegar as outras caixas, tá tudo a posto. Pronto. Vocês cuidam do babo, ó? Ah, que cuidam do babo? Eu não vou esperar. Chiara vai acabar com a tua vida. Eu não quero estar perto quando isso acontecer. Chiara. Não se pode brincar desse jeito, Chiara. Eu não brinco. Como eu não? Eu não brinco. Calma, mulher. Dona Gema é dramática, viu? Bora. Sua tia falou que ia embora. Dizia que ia mudar porque não suportava ver o babo com Chiara. Ah, tava carmalha e coia feita, meu filho. Eu disse pro seu pai, hein, Helo, que não podia dar certo. Eu só queria seu pai por interesse. Olha, eu acho que você deve procurar sua tia e dizer que eu não quero brigas na sua família. Clara, Clara. O povo vai vir. Você não pode voltar em Brasília e cozer. O meu irmão já tá marcando as passagens. Não. Eu sabia que eu seria um problema na sua vida, Totó. E eu não quero isso. Eu já disse pra você. Pelo menos nós vamos ter uma bela recordação de um amor que tava só começando. Nós podemos continuar assim? É só você não ir embora? Por que você fala assim? Você sabe que isso não é possível. Desculpa que eu vou te dizer. Você não tem coragem de ir contra a sua irmã. E eu? Por causa dela, você tá rejeitando até uma herança que poderia melhorar e muito a vida da sua família. Eu tava lá, quando ela disse que seria uma vergonha aceitar. Desculpa, Totó, mas se eu tivesse uma família como a sua, eu não seria tão orgulhoso assim, não. Eu ia pensar primeiro no conforto e no bem-estar dos meus filhos. Ela sabe como iludir o coitado, né, mulher? Pelo menos se você tivesse coragem de ir contra a sua irmã, eu teria esperança de que um dia a gente ficasse junto. Entenderam? Entenderam? Pensa um pouco. Questo é um denaro nosso. Que pode me fazer para o Brasília. Que pode fazer Agostina encontrar Berilo. Pode melhorar a vida de todos aqui. A minha, a vossa. Esse babo não quer aceitar, né? Ele está errado, Adamo. Ele está errado. E ele sempre disse que nós temos que lutar por aquilo que é nosso. É qua. É verdade, Agostinho. Nessuno aqui é pobre. A senhora que vai tanto à igreja, nunca ouviu lá o padre dizer no sermão que orgulho é pecado? Não sou a única pecadora em questa casa, ah? Gema, eu acho que eles têm razão. Pronto. Mudou de ideia, mulher. Eu não tenho o direito de impedir o futuro. Um futuro melhor. Por causa de orgulho. É certo. Então pronto. Vai assinar a procuração amanhã. Agostinho. O seu pai aceitou? Aceitou. Você é um cara muito legal. Agora você tem que fazer a sua parte. Agostina e eu vamos para o Brasil e contem. Claro, lógico, lógico. Você e Agostina vão comigo para o Brasil. Aqui? E nós chegamos? E aqui, tá. Oi. Nós vamos cuidar dos seus interesses e mandamos mensalmente um relatório. Isto? Prima. Então agora vamos ao cartório da cidade, não é isso? Oh, mulher. Totó assinando o maior golpe da vida dele. E aí? Aqui, ó. Conseguimos. O que você está fazendo? Já conseguiu a procuração do panaca do Totó, não conseguiu? Então a gente vai se mandar hoje mesmo. Pode arrumar essa mala. Isso vai ficar, é aqui. Ixi, o que é isso? Pra que essa brabeça deixei? Se você vai para o Brasil, eu vou junto. Quem falou que eu vou para o Brasil? E você não vai? Claro que não. Nem eu, nem você. Você disse que... Para, você disse que quando a gente conseguisse a procuração... Nem eu não estou entendendo mais nada. Falaram que quando terminar essa procuração, eu ia embora e pegar o dinheiro. E agora não vai mais? Pensa um pouco. Olha, uma procuração é um documento que pode ser revogado a qualquer momento. A gente tem que pensar em tudo. Você vai para o Brasil antes do que eu. Por quê? Vai ficar fazendo o quê aqui? Consolando o Totó. Ele está apaixonado. Acha que você também está na dele. Daí que você não pode se mandar e deixar o cara na mão? Ele vai desconfiar que foi um golpe? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que você vá embora de vítima. Gosto de ver e babo o Felipe cozinha, Alfredo. É, Adam. Minha mãe só quer despedir decentemente do seu pai, cara. Só se a tia estiver lá, vai ter briga. E faço eu para tirar a tia do sítio? Fala que eu quero falar com ela. Traz ela aqui para a praça. Fala que a Clarinha quer falar com ela. Ótimo. E eu faço o quê? Você faz o que sabe fazer muito bem. Vai lá e leva o italiano para a cama. Tá certo. Eu vou na sua. Cadê a minha passagem? Tá aqui. Ei, essa mulher vai ter que dar um chá de chana no Totózinho, né? O que você vai fazer com o Agostino e com o Anhelo que querem ir para o Brasil? Não sei, claro. Não sei, uma coisa de cada vez, né? O carro do gado está lá embaixo. Tudo em cima. Te pego na estrada lateral depois do fusoê. Pega minha mala? Não sou sem brigar não, hein, colega. Vai, 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 vai. Ai, estou apaixonada por esse lugar. Gente, que lugar perfeito. Mava e Maria. Tchau. Tchau. Que cara. Estou com saudades. Eu estou te atrapalhando? Não. Figura-te. Posso fazer uma coisa que eu estava morrendo de vontade? Sim. Rabi, isso é mala de primeira, viu? Não consigo mais tirar você da minha cabeça. Como? Não, mulher, mostrou o corpo para a Totó, acabou. Ganhou o homem, entendeu? Um corpão desse? O quê? Toda na lipo-led natural? Tá ali, tá ali. A dona santa. Quem sai daqui é com essa tronha esvergonhada? Quem sai daqui é você, chama. Não suporto. Mas o que pensa? Que se tomale. Ou ninguém pode falar um ar com essa velha que ela dá um ataque no coração dela, de mentira, né? Aspeta o narco, meu querido, igual. Mas o que faz tudo? O que faz tudo? Mas o que tira isso? Tu nunca me enxerga? Sai com os degustos. E aí, Totó, chegou tarde demais, meu filho. Mas eu tentei segurar a Clara, mas ela tava de um jeito que... Chegou lá no hotel, feito um furacão, pegou o passaporte, passagem... É tudo finito. Coitado, vai sofrer agora igual o cachorro abandonado. O que aconteceu de verdade? Eu juro que eu não entendi. É niente, niente. É pra não falar essas coisas. Olha, eu sou seu amigo, cara. Mas sente, é uma coisa muito... Deixa assim, deixa. Essa risada de deboche, né, mulher? Certeza. Podia até gostar do bichinho de verdade, né? Moça, você tem champanhe? Dez dólares. Perguntei o preço. Ixi, a educação. Tô esquecendo a Itália, né? Sai daí, hein? Anque se está dentro, questo sentimento. Nonola tua boca, dentro la mia boca. É se você limpa bem esse chão, eu, princesinha. Não, mulher. Só vou dar, Clara. Olha o mulherzinha cruel. Olha. Tá achando que ela deu aquela cinderela, gata borradeira? Se eu encontrar uma barata aí, eu faço você engolir. Revanta daí, Kelly. Claro. Ah, onde aquela velha porca limpar o chão? Você não morreu, não? É isso, a peste. Eu não disse pra você sumir de vez? Clara, veio me buscar. Eu não vou mais ficar aqui com a senhora. O juiz mandou eu cuidar de você. O que essa velha porca está te obrigando a fazer? Que velha porca, menina? Que isso? Além de porca, é feio, viu? Deus me livre. Respeito é bom e eu gosto, viu? Respeito é pra quem merece. Além de te explorar fazendo você cozinhar, lavar a prata, arrumar a casa, esfregar o chão, que é mais essa velha que está te obrigando a fazer. A gente vai na polícia e ela vai encanar com ela. Ah, vocês vão ter que provar. E mesmo que o juiz acredite, né? Da FB você não escapa não, viu? Não, 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 não. Vem para ela. Vem para ela. Eu te processo, viu? Eu sou da terceira idade. Vem para ela, Clara. Ai, Deus me livre, que vem a nós, gente, credo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acabar. Vamos arrumar isso aqui? O que que essa velha porca está te obrigando a fazer? É nada, Clara. Não é nada. Olha nos meus olhos e diz que não é nada. Não é nada. Eu vou tirar você daqui. Eu não posso te levar agora, mas uma hora eu volto e te levo. Oh, mulher, tadinha da polpa daquele, né? Quem é que merece ter uma vó desse jeito, mulher? Deve ser escravizada dentro de casa. Não. Sangue de Jesus tem poder. A cabeça é clara por esse lado. Ela é humana, né? Com a irmã dela, quer ajudar, quer tirar ela daí. Tomara que dê certo, né? Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo Reagindo. Tchau!